Vamos começar. Galera, então estamos aqui em Jogos de Verão 2018, o evento vai terminar dia 30 de agosto, tá? Então o evento vai ter aí 3 semanas, é isso mesmo? Vai ter uns 20 dias aí pra você pegar tudo que você quer. Os Jogos de Verão, de volta à praia, vão ter 6 novos visuais lendários, se eu não me engano eles revelaram 5 pra gente, acho que falta um que a gente não viu ainda. E eles comentam que os Jogos de Verão voltaram, seus itens favoritos dos anos anteriores, estão de volta, além de mais 50 itens novos, foi bem pouco 50 itens, eles sempre faziam 100 itens, eu acho a mais. Enfim, a Copa Lúcio Ball está de volta com uma nova arena, o estádio de Busan. Então vamos lá, Summer Games, aqui temos as mesmas coisas. Galera, vamos começar abrindo a caixinha? Vamos começar bem o vídeo, vamos começar bem abrindo a caixinha, só deixa eu ver como é que tá o meu áudio do jogo, cara. 62, acho que tá razoável pra vocês ouvirem, tá? Vamos lá. Galera, primeira caixinha do evento Summer Games 2018, vibrações positivas para vir uma lendária. E começamos bem o evento. E começamos muito bem o evento na caixa grátis. Eu consegui o Winston, cara. Não creio. Nossa, nunca acontece isso comigo em live, velho. Nunca acontece, nunca acontece. Já vou até equipar aqui o meu Winston receptor, cara. Jogador aí de beisebol. Legal, cara. Interessantíssimo. Então partiu agora ver as novidades, tá galera? Vamos lá. Vamos começar pela Ana. Aqui aparecem novidades agora. Que parada é essa? Ah! Ele mostra só tudo que é do evento, pra gente não ter que ficar procurando. Nossa, Blizzard. Mandou benzaço. Mandou benzaço. Que da hora, galera. Olha só que massa. Vamos começar então pela skin épica da Brigitta. Eu não sei como é que fala isso, cara. Deve estar em outra língua esse bagulho. Bizarro. Bom, ela ganhou uma roupa do seu país, né? Da Suécia, mano. Olha só que da hora. Eu achei bem bonita essa parte aqui da bandeira, pra falar a verdade. Acho que é o que mais me chama atenção na skin. É essa parte aqui que eu odiei que colocaram nela esse pano aqui atrás. Mas ficou muito legal com a bandeira agora. O pano normal da skin padrão. Eu não gostei muito. E aí, o que vocês acharam, galera? Comenta aí no chat e depois no vídeo, que vai virar vídeo, tá? Passando aqui pra Moira. Moira. A Moira ficou... É. Eu não sei vocês, mas eu não gostei muito da Moira. A skin da Moira ainda continua sendo a minha preferida. A do Capitão Nascimento, né? Que é a da boina do evento da retaliação. Continua sendo a minha preferida até hoje. Temos a Sombra Mexicana. Ah, galera. E depois falam que a Central faz vídeos falando informações falsas, né? Olha só a Sombra, galera. Eu falei pra vocês que aquela arma da Sombra ia vir no Summer Games. E aqui estamos com ela. Ela ganhou a arma com a bandeira do México, que a gente vazou, ó, vários, vários, vários meses atrás, antes do evento, tá? Acho que foi um ou dois meses atrás que a gente vazou essa arma aqui com a bandeira do México, velho. Então tá aqui a Sombra. Aí temos a Ana Cabana. Olha só como fica legal no jogo. Pra mim, uma das melhores skins desse evento que eles confirmaram, né? Que é a Ana e também a D.Va, na minha opinião, são as duas, assim, que mataram a pau. Olha a arma. O Dardo também, a arma do Dardo. Nossa, ficou bem legal, galera. Bem legal mesmo. Curti demais essa skin. Quero ela porque, né? Vocês podem ver, Golden Gun. Golden Gun da Ana tá na mão. Aqui temos, então, a D.Va. A D.Va ficou bem bonitinha, né? Ficou bem bonitinha de praia. Ela ali com o seu coletinho. Tem um Mecha aí, que é um Jet Ski. E aqui a arma dela. Ganhou um tubarãozinho pendurado, mano. Que da hora. Acho que é as duas melhores, cara. Ana e D.Va, na minha opinião, são as mais legais até agora. Aí temos o Ryan Hart. De futebol americano ou rugby, como comentaram. Então você pode escolher qual que você quer. Legal e interessante nessa skin é que a arma dele é um troféu. Olha só que da hora. E, se eu não me engano, por causa da Copa do Mundo, eles colocaram essa fita da França, cara. Será que tem alguma coisa a ver com um easter egg aí da Copa do Mundo? De eles colocar isso aqui da França? Pode ser. Pode ser. Só deixa eu ver se o vídeo aqui tá gravando. Opa, tivemos um novo membro no canal. Doutor Miojo, muito obrigado, galera. Quem tá virando membro aqui da Central. Lembrando que todos os membros do canal vão ter recompensas exclusivas, emotes novos. Tem um ícone que fica do lado do seu nome. E lembrando que a gente tá criando umas recompensas como, por exemplo, vídeos exclusivos apenas para membros, tá? Então, se você quiser ser um membro, fique à vontade pra ajudar o canal a crescer e continuar fazendo esses vídeos pra vocês e lives. Bom, vamos passar agora pro Roadhog Lacrosse. Lacrosse, que é um jogo muito típico lá nos Estados Unidos, lá na América. Quer dizer, a gente tá na América, né? América do Norte. E temos aqui, então, ele. O gancho ficou bem legal, cara. É que assim, quando eles mostram no Twitter, não dá pra ver direito a skin, sabe? Agora dá pra ver um pouco mais de detalhes. Atrás ele tem os tacos. Muito legal, galera. Vamos ver aqui, ó, a arma dele. Nossa, tem uma dentadura pendurada. Que legal, mano. Eu não sei se é dentadura. Na verdade não é dentadura, é proteção de boca. Falei errado, sorry. Proteção de boca. Aqui a gente tem o gancho. Que, na minha opinião, foi um dos ganchos mais legais que ele tem. E a cura, né? Do Hog. Também combinando totalmente com a skin. Olha, galera. Esse aqui também eu acho que é uma das que eu quero, hein? Diva, Ana e Roadhog por enquanto. Temos aqui o receptor, né? Que eu acabei de pegar na primeira caixa. Cagadíssima. Temos aqui a luva atrás. Particularmente não gostei tanto do Insta. Mas tá aí pra quem gosta dele. Tem alguns detalhes a mais. Mas eles não mudaram muito. Parece que ficou uma repetição da skin do Reinhardt, cara. Ficou, sei lá, estranho. Mas a arma dele ficou legal. Olha só. Parece aquelas... Esqueci o nome, galera. Aquelas bolsas. Aqueles lançadores também de bolas, sabe? Ficou bem legal. A arma eu gostei. E aqui o Zenyatta. Arremesso pra você que perdeu o vídeo de hoje. A gente fez um vídeo mais cedo mostrando isso. O Zenyatta ganhou uma skin ontem. E a gente só trouxe hoje aqui pro canal. Porque tinham postado... A skin era quase 11 da noite. Então tá aqui. É o Zenyatta arremesso. E ele combina com o receptor Winston, né? Ele arremessa. O Winston recebe a bola. Eu gostei que virou um monte de bola de beisebol. Ficou bem legal. Aí temos aqui. Emotes. Amei tênis de mesa. Cara, que da hora, velho. Eu curto muito jogar tênis de mesa. Ping pong. É um dos esportes mais legais que tem. Vamos botar de novo aqui pra vocês. Olha isso, cara. Muito da hora, velho. E essa skin da meia também é sensacional, né? Aí a gente tem pose de vitória. Do Doomfist. Temos pose do Lúcio. McCree. Moira. Nossa, tá flutuando, mano. Que da hora. Do Soldado. Soldado. E Zarya. A Zarya segurando 15 medalhas, velho. Que legal. Curti. Agora vamos ver os... Os... Apresentações de destaque. Moira. Nossa, jogando tênis. Caraca. Eu jogo tênis, galera. E... Nossa, eu jogo de moira. Curti, curti. Curti demais. E tem da Orissa também goleira. Se o jogo quiser mostrar, porque parece que bugou aqui, né? Aí foi. Ah, juntou as bolas. Nossa, que da hora, mano. Oh, muito da hora essa, galera. Curti, curti muito. Curti muito essa aqui. Muito legal mesmo. Tá, vamos lá. Temos sprays também. Tem a Brita lançadora de martelo. Tem a Moira de handball. O Raymond de boliche. Ah, daí tem o negócio de competidor aqui, né? Da... Do Lúcio Ball e tal. Eu vou colocar as falas pra vocês agora, tá, galera? Tipo, eu vou ficar em silêncio aqui. Nossa, mano. Que fala foda. Mano, essa do Lúcio foi muito boa, velho. Ei, juiz. Vai tomar caju, mano. Nossa, essa aqui foi muito boa. Seja a bola. Mano, fala sério, galera. Olha essa fala do Lúcio. Ei, juiz. Vai tomar caju. Ah, mano. Eu não tô aguentando, velho. Eu não tô aguentando essa música. Essa do Lúcio, meu Deus, velho. Mano, já comprei também, velho. Já comprei, mano. Que da hora, velho. Eu vou comprar agora, velho. Cadê? Cadê as falas dele? Para não, para não, para não. Cadê, cadê, cadê? Ei, juiz. Ei, juiz. Vai tomar caju. Nossa, já comprei, mano. Não quero nem saber, velho. Ih, caiu o servidor, galera. Doutor Miojo White. Manda um salve para o meu amigo Skatista K9. Um salve aí, Skatista K9, cara. Muito obrigado, doutor. O servidor caiu, tá, galera? O servidor caiu.